Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar as análises do sábado, a gente fecha com o Banco PAN, operação financeira bancária com foco nas classes C, D e E, que nos dá uma clareza na estratégia deles, sabendo o foco específico de público-alvo, a substituição feita das ações da Mosaic, que acabaram virando ações do Banco PAN, justamente foi a forma que a gente entrou no ativo, explicado mais a fundo na análise do segundo trimestre de 2021. Então faz um tempo aí. Na tela a gente vê a estrutura acionária, BTG Pactual detém 100% das ações ordinárias, tem o controle aqui da operação, a evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, na sequência, com forte queda, sem qualquer sentido, imagino eu que talvez tenha apavorado com a questão do consignado, que a gente vai explicar aqui. A partir do quarto trimestre de 2023, tivemos uma evolução mais agressiva na operação, operacional com evolução e expansão em várias áreas que a gente comentou naquele período. temos a continuidade do processo de forma estruturada e conservadora. Os destaques aí mostram a continuidade da aceleração das partes operacionais, como em clientes e carteira de crédito, apesar de não linear trimestre a trimestre, eventualmente oscila aqui, vale pontuar aqui que a operação tem conseguido crescer clientes, mantendo a proporção de clientes com crédito junto ao banco. Então ela está crescendo e conseguindo crescer com qualidade de vínculo, envolvimento e produtos com clientes. Resultado líquido também com evolução positiva. Reforçando isso, temos novamente forte aumento do volume transacionado, mais dados aí na tela sobre engajamento, para a informação, para o pause. Trimestre novamente de forte originação, dando continuidade aos fatores que mostram o avanço da operação. E aqui justamente a questão do consignado que deve ter apavorado o pessoal. O consignado tem uma relevância considerável no portfólio de crédito, na carteira de crédito. Aí o consignado com aperto nas margens vem reduzindo a originação. Por quê? Porque eu tenho um teto ali que está sendo reduzido consistentemente pelo governo. Já foi informado para o governo que nesse tipo de operação, nos níveis que estão querendo deixar o máximo de juros, não vai, vai começar a secar esse poço. De qualquer forma, o governo continua fazendo atitude populista, que no curto prazo faz parecer que eles estão fazendo a coisa certa, mas que no longo prazo vai secar esse tipo de empréstimo. A gente tem a continuidade da redução do teto, que vai continuar reduzindo o consignado, não só aqui, mas em outras operações também. Eu não vejo como problemático, porque se a gente tiver de fato uma contínua secagem desse tipo de instrumento de financiamento da população, eventualmente a gente vai ter a necessidade do governo tomar alguma atitude que deve resultar em afrouxamento desse teto, certo? Você não consegue forçar simplesmente que um produto funcione fora do equilíbrio de mercado, de modo que você vai ter várias operações secando. E isso daqui é justamente chegar naquele ponto de você não conseguir mais tomar consignado, a menos que seja numa condição muito específica, positiva, de cliente X ou Y. De modo que eu não vejo isso aqui como problemático, eu não vejo isso aqui como destruindo a carteira de crédito da operação. A gente vê, inclusive, crescimento ali versus o trimestre anterior de 1%, crescimento grande versus o mesmo período do ano passado. Então a gente tem aí uma redução na expansão, mas não tem provavelmente uma zeragem no processo. Passando a carteira de crédito, a gente tem forte crescimento novamente. E aí dá para ver justamente o que eu comentei, a relevância do consignado FGTS. Crédito pessoal com crescimento mais robusto, como comentado no segundo trimestre de 2024, 90% ainda deve ser mantido colateralizado. Então mesmo com expansão mais agressiva em crédito pessoal e o cartão que deu uma aliviada, mas que tem interesse em continuar, a gente deve ter a manutenção de colateralizado em 90%. Hoje em dia a gente tem estabilidade na parcela colateralizada em 95%, mas é possível que isso tenha uma redução até os 90% e que se mantenha ali, a operação disposta a tomar um pouco mais de agressividade no crescimento da carteira, acompanhando a evolução do cenário atual. Isso daí vem junto de um leve aumento na inadimplência, nada que chame a atenção, a dinâmica bem positiva, é normal que eventualmente a gente tenha alguma alteração na inadim. Vemos queda no PDD, provisão para devedores duvidosos, como proporção da carteira, o que é positivo, a gente sempre observa, mas sem preocupação, movimento trimestral especificamente positivo. Em cartões temos a desaceleração novamente nas emissões, o TPV, o volume de pagamentos com estabilidade, e algum recuo na renda por cartão depois de uma subida mais agressiva, então pode ser só uma correção. Positivo o movimento e de risco controlado. A minha posição está aqui do lado, 22,01 foi o que não foi liquidado com o lucro da Mosaico, 7,07 triplicada a posição, 5,42 dobrada toda a posição anterior. O preço médio aqui em 8,87. Veja a operação como feijão com arroz, uma operação bem trivial de analisar, fazendo um movimento mais agressivo de expansão, que está sendo bem sucedido. Gosto da capacidade de manter a operação consistente, e do domínio que eles têm sobre o tipo de operação e o público-alvo que eles trabalham ali. É visível na inadimplência e na evolução dos produtos. Além do conservadorismo. O vínculo com baixa renda eu vejo como positivo no cenário atual, além de gerar diversificação em instituições financeiras do portfólio. As outras duas que a gente tem é a BR Partners e XP, que estão vinculadas mais a um público de renda mais alta. Ótimo ativo para alocação no momento, e vejo ali a questão do consignado como nada desesperador ou preocupante. Está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com o cinto, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí amanhã em mais análises. Valeu galera, beijão!